Fala, bom dia! Bom dia! Achei! Ainda estou de pijama? Estou! Hoje é domingo e dá uma preguicinha e a casa tá uma zona, preciso dar um jeito nessa casa. Né, Miguel? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E sexta-feira eu fiz um ao vivo com vocês, eu tava na cozinha fazendo uma sopa. E quem tava lá no ao vivo falou que gosta muito de vídeos longos, mostrando todo o dia a dia. Mas se vocês gostam de ver, eu vou tentar gravar uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Mas eu vou tentar gravar vídeos assim, porque eu não faço nada de interessante. Então o que eu acho interessante no meu dia a dia, eu tento gravar pra vocês. Só que aí fica um vlog curtinho, né? Então, eu vou tentar gravar um vídeo longo assim, pra quem gosta, tá bom? Vou mostrar pra vocês a situação que tá a minha sala. Ah, a galinha pintadinha tá aqui também! Olha a zona que está. Oi, gente! Tá indo aqui! E aqui, ó. Quem tá aqui? Aqui, ó. Uma pessoa tirou o vidro da luz. Coloca no lugar aqui, por favor. Vamos lá. Tem que configurar o roxador. Porque esse negocinho aqui da internet fica lá em cima. E ele tira e não coloca. Aqui também temos uma baguncinha. Um tapete aqui pra lavar. Quarto do Miguel. Minha nossa! Passou um furacão aqui. Mas primeiro eu vou tomar um banho. Pronto! Que isso? Sou eu o furacão! Então, primeiro eu vou tomar um banho, porque meu cabelo demora muito, muito, muito pra secar. Porque meu cabelo está bem oleoso aqui e eu dormi de maquiagem ontem. Então, vocês imaginam como eu estou, né? Vou tomar um banho rapidinho e já vou lá dar um jeito nessa casa, porque tá feia a coisa. Agora sim, estou mais leve. Sabe quando você se sente mais leve? Vou tirar essa toalha aqui da minha cabeça. Eu vou começar pela sala. Chispa! Não, eu e o Miguel vamos ficar aqui. Miguel. Miguel. Ih! Que susto! E primeiro pra mim conseguir me organizar aqui na sala, eu vou tirar tudo que não é da sala e vou levar pros cômodos que são deles. Essas coisas aqui do Miguel. Fralda que a gente comprou, essa aqui a gente pegou na promoção. Nunca tinha usado, né amor? É. E ela parece ser bem boa. Ela tava quanto, amor? 26 reais o pacote, né? 26 reais o pacote. Pacote com 40 fraldas. Então, compramos dois pacotes. Aqui tem a bolsa dele. Preciso ver o que tem limpo, o que não tem. Aí aqui tem uma bolsa minha. Tem roupa lavada aqui. Sacola que veio as fraldas. Chinelo do Miguel. Água. Então, vou levar tudo do quarto do Miguel pra lá. Isso aqui, o Miguel traz da cozinha pra ele brincar. Ó, Miguel, ó. Ó! Não sei. Não sei. Não sei. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí O quarto do Miguel tá bem... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Olha aqui... Se inscreva no canal. Abre... E aí E aí E aí E aí E aí Ele acordou... Ele ficou brincando... E aí E aí... E aí Olha o tamanho... E aí E aí... E aí E aí... 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 Vem Vem Que rápido que ele tá